Veja nesta edição, vacinação contra paralisia infantil começa neste sábado. Biblioteca recolhe pilhas e baterias na Semana do Meio Ambiente. Uma reportagem especial sobre a doença falciforme. Sistema penitenciário do Pará implanta projeto Pai Presente nos presídios. Trabalho infantil atinge 77 mil crianças no Pará. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. Conheça um pouco mais sobre a história do Tribunal Regional do Trabalho e Diário Oficial do Pará se consolida como importante órgão para a história do Estado. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 14 de junho, já está no ar. A vacinação contra paralisia infantil começa neste sábado. O objetivo da campanha no Pará é vacinar 700 mil crianças de até 5 anos. Mesmo quem já foi imunizado deve procurar os postos de saúde. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, este sábado é considerado o dia D de vacinação. Além dos postos de saúde, a vacina será oferecida em várias igrejas, shoppings e feiras de Belém. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Jaira Taídos, que está aqui ao nosso lado. Jaira, fala para a gente qual é o grande objetivo desta campanha, a meta aqui no Estado do Pará. Bom, é importante destacar que, mais uma vez, a CESPA conclama todos os responsáveis por crianças menores de 5 anos que compareçam aos postos de vacinação para mais um reforço da proteção vacinal contra a poliomielite. É importante destacar que a poliomielite é uma doença grave que mata e que, quando não mata, deixa sequelas que perduram por toda a vida, principalmente evitando a deambulação da criança ao andar da criança. Então, o Brasil como um todo não tem casos de poliomielite porque a população menor de 5 anos é vacinada. Então, mais uma vez, conclamamos toda a população paraense e os responsáveis pelas crianças menores de 5 anos que levem ao posto de vacinação. Já se tem uma meta de vacinação aqui no Estado e tem como se avaliar, em relação às outras campanhas já realizadas, a população paraense, ela está garantindo a vacinação contra a poliomielite? Este ano é a 33ª edição das campanhas de vacinação contra a poliomielite. O grande fator, a grande mola do momento é que teremos uma única grande etapa de vacinação contra a poliomielite. Então, é fundamental que 773 mil crianças menores de 5 anos, distribuídas nos 143 municípios paraense, que sejam vacinados. É importante a participação da comunidade, a família envolvida e esta mesma família e população. Neste sábado, dia 16, para vacinar todas as nossas crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Agora, Jaira, quem não puder ir neste sábado, a vacina vai estar disponível ainda nas unidades de saúde? O período da campanha de vacinação vai desde o dia 16 de junho até o dia 6 de julho. Porém, somente neste sábado é que nós teremos a grande mobilização. A partir daí, já na segunda-feira, a vacinação estará acontecendo nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde ou, então, nas equipes da Estratégia Saúde da Família. E aí, nós só teremos 1.635 salas de vacinação para vacinar essa nossa população. Então, sábado é o grande dia, é o grande momento da família. Antes de ir à praça, passe no posto de vacinação. Jaira, obrigada pelas suas informações. É com você, Marcos. E ainda falando sobre saúde, os médicos da Secretaria de Saúde de Belém devem entrar em greve no próximo dia 20 para reivindicar melhores condições de trabalho nos prontos-socorros do Marizal e Guamá e nas unidades municipais de saúde. A paralisação foi aprovada em assembleia da categoria na sede do Sindicato dos Médicos do Pará. Hoje, os servidores do Serviço de Atendimento Médico de Urgência também vão decidir se param ou não, a fim de exigir melhores salários. A direção do Sindicato dos Médicos informou que a categoria negocia com a SESMA, que tem 600 médicos na folha de pagamento desde maio. Ontem, os servidores do PSM do Marizal realizaram um velório simbólico da saúde pública de Belém para chamar a atenção da população aos problemas no hospital. As atividades da Semana do Meio Ambiente em Belém continuam no SENAC. A biblioteca da instituição recolhe pilhas e baterias. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, para quem tem pilhas e baterias em casa, esta é uma oportunidade de descartá-las com a garantia de que terão um destino apropriado. O SENAC está promovendo uma campanha de arrecadação desse material. E para falar sobre essa campanha, eu converso agora com a Patrícia Chermon, que é coordenadora da Unidade de Educação à Distância aqui do SENAC. Patrícia, como surgiu a ideia dessa campanha? Bom dia. Essa ideia, ela faz parte das atividades da Semana do Meio Ambiente do SENAC. Na verdade, é a culminância da Semana do Meio Ambiente. Uma ideia das pessoas da biblioteca em fazer essa arrecadação. Nós temos um curso de educação ambiental e na conversa entre os alunos, entre toda a equipe técnica, surgiu essa necessidade de estar dando uma destinação correta desse material, que muita gente não sabe qual é o destino correto. Qual a importância de estar conscientizando as pessoas e de estar fazendo essa destinação correta? É, a importância, num primeiro momento, é de fundamental importância para a gente fazer essa conscientização interna dos nossos alunos. Nós temos alunos jovens, adolescentes. Então, essa campanha é uma campanha interna, né? Mas que nós abrimos para a comunidade externa também do SENAC que está fazendo esse trabalho. Agora, onde as pessoas podem doar? É, a doação, ela está acontecendo na biblioteca do SENAC, que fica na Cerzedelo Correia, entre Braz e Gentil. Até quando vai estar acontecendo isso? Essa campanha começou ontem, vai até o dia 22 e a biblioteca fica aberta no horário comercial e à noite também até as 22 horas. Obrigada, Patrícia. E para a gente entender, Marcos, um pouquinho sobre os riscos que a destinação incorreta desse material pode causar à saúde, ao meio ambiente, eu converso também com o professor Igor Charles, que é professor de educação ambiental aqui do SENAC. Professor, quais são os riscos que esse descarte incorreto pode acarretar para o meio ambiente e para a saúde? Bom dia. Primeiramente, lançando esse material, essas pilhas e baterias, diretamente no lixo comum, onde vai parar no aterro sanitário, um descarte não correto, essas baterias, no momento que elas têm aquele processo de vazar, elas vão estar liberando uma concentração de metal pesado que está no interior dessas baterias e dessas pilhas. Esse metal pesado, ele é muito contaminante para o meio ambiente e ele é bioacumulativo do nosso organismo. No momento que, em contato com a pele ou quando a gente absorve algum alimento, uma planta, um animal que consumiu algum alimento que contém metal pesado, nosso organismo não elimina. E o que acontece? Esse metal pesado, ele vai entrar em contato com alguns órgãos internos, com osso, com cérebro, rins, fígado, e pode provocar câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, com simples contato com a pele desse material, pode provocar doenças muito graves. Obrigada, professor, por suas informações. Lembrando, Marcos, que a campanha vai até o dia 22 de junho. A arrecadação é aqui, na biblioteca do Senac, que fica na Avenida Cerzedelo Correia, próximo, a Gentil Bittencourt. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. As mortes de mulheres após o parto caíram quase pela metade desde 1990. A mortalidade infantil também teve uma redução expressiva, indo de 12 milhões para 7,6 milhões em 2010. A diminuição das mortes de crianças se intensificou, sobretudo na última década. Esta conclusão está no relatório da Contagem Regressiva para 2015, uma iniciativa que envolve agências da ONU, universidades, ONGs e outras entidades para monitorar o progresso de 75 países, onde 95% da mortalidade infantil e materna ocorrem. O Brasil está na quarta posição entre os países com melhores desempenho em relação à mortalidade de crianças abaixo de 5 anos. Já em relação às mortes maternas, o Brasil é o quinto melhor colocado, com 56 a cada 100 mil nascimentos vivos. A busca pelo tratamento da doença falciforme começou há 100 anos. Há uma patologia que não tem cura, mas pode ser controlada. Saiba o que é a doença e como tratá-la na primeira reportagem. Histórias diferentes que se cruzam por um motivo comum, a anemia falciforme. Crianças que apresentaram ainda muito cedo os sintomas da doença e famílias que mudaram suas rotinas para adequá-las ao conforto e bem-estar dos filhos. Ivete dedica-se ao cuidado à pequena Jamile, a menina de 10 anos que há 7 descobriu-se com anemia falciforme e toma dois remédios diferentes por dia, um tratamento para a vida inteira. Os sintomas da anemia falciforme no Ivan começaram quando ele tinha apenas 3 meses de vida. Foram muitas as consultas até o diagnóstico. Hoje em dia eu não posso me responsabilizar em nada, é só nele mesmo. Então, desde que eu descobri, o meu negócio é só com ele. Nas consultas, nos exames, nos remédios dele, é muita responsabilidade. A doença falciforme é uma enfermidade hereditária causada por uma hemoglobina mutante. A doença falciforme surgiu na África, mas hoje está presente em diversas partes do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 mil crianças nascem a cada ano com doença falciforme. Na África, são 200 mil com a forma mais grave da doença, a anemia falciforme. Ela é uma anemia hereditária, que prevalece na raça negra, porém, todas as pessoas de todas as raças podem ser acometidas pela anemia falciforme. A doença falciforme, ela é obrigatório que o pai e a mãe tenham o traço da doença, aonde a criança nasce com as alterações genéticas. A doença provoca crises dolorosas que devem ser acompanhadas por médicos. Sintomas da doença. A criança, quando ela é bebezinha, ela pode ter a mãozinha inchada, o pé incha, o barço cresce, o olho fica um pouquinho amarelado. E, às vezes, também a criança fica pálida, precisando de transfusão urgente. Embora não tenha cura, a doença falciforme possui tratamento, que possibilita ao portador ter uma boa qualidade de vida. Através do teste do pezinho, é feito o diagnóstico da doença falciforme e iniciado a terapêutica. Tem vários tipos de tratamento, desde a prevenção de infecção, através de vacinas especiais, que estão feitas no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é feito no Orfiroiola, e também através de profilaxia, são medicações à base de antibióticos, e também vitaminas. Temos também outros tratamentos, que são através da transfusão de concentrados de hemácias. Por isso, a importância da pessoa de doar sangue ao hemopa, porque essas pessoas dependem da transfusão para viver. E na edição de segunda-feira do Nazaré Notícias, você acompanhará a segunda parte da reportagem sobre a doença falciforme. O Ministério do Planejamento vai apresentar aos professores das universidades federais, na próxima terça-feira, uma nova proposta de plano de carreira. A categoria está em greve há quase um mês. A proposta já começou a ser discutida ontem, durante a reunião do comando de greve com representantes do Ministério do Planejamento. O governo chegou a pedir que a categoria fizesse uma trégua de 20 dias para que o semestre letivo fosse concluído, mas a proposta foi rejeitada pelos grevistas. De acordo com o Ministério da Educação, a nova proposta de plano de carreira será baseada em critérios de mérito acadêmico e valorização da dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará vai implantar dentro dos presídios o projeto Pai Presente, que já é executado no Estado pela Casa da Justiça e Cidadania. Acompanhe os detalhes com a repórter Larissa Cristina. Marcos, a ideia de trazer este projeto aqui para a SUZIP é promover a visita dos filhos aos pais que estão nas unidades de reintegração social. Na verdade, esses filhos não podem visitar os pais porque eles não possuem o nome paterno na certidão de nascimento. Quem vai explicar um pouco disso para a gente é o Ivaldo Capeloni, que está aqui ao nosso lado. Ivaldo, fala para a gente como é que é essa realidade nas unidades prisionais. Na verdade, não é raro acontecer de, na ocasião das visitas dos familiares aos internos, aparecer uma mãe ou uma avó ou uma tia com uma criança, né, dizendo que é filho de um interno, um determinado interno. E na hora que as assistentes sociais estão verificando documentação, os agentes prisionais verificam documentação, eles observam que não tem nos documentos o nome do pai. Neste caso, a criança não é liberada, não é admitida para visitar o pai. A partir deste projeto Pai Presente, o que vai acontecer? Como é que vai se mudar essa realidade? A gente vai fazer um levantamento, por acaso na visita, levantamento dessas crianças que estão, que dizem que esses internos são os supostos pais. E então a gente vai entrar em contato com esses pais e verificar e marcar uma data para eles voluntariamente, então, assumirem a paternidade. Assumindo a paternidade, o próprio Tribunal de Justiça, através de um juiz, vai então modificar a certidão de nascimento e assim a criança vai poder fazer a visita regular. O que se espera? O que a SUSIP espera com esse projeto? Essa realmente dá a essas crianças a paternidade que elas merecem? Olha, primeiro seria a paternidade, seria benefício a criança, que é um direito constitucional. Todo mundo tem direito de ter reconhecimento da paternidade. E segundo, é que os próprios pais, os internos nossos que estão lá e que reclamam e que querem que isso aconteça, vão ser beneficiados com a visita de um filho. Isso aí não tem preço que pague, né? Esse processo, ele vai demorar? Esse reconhecimento de paternidade ou o que se espera é, na verdade, um processo mais célebre? Não, ele vai ser bem mais célebre do que o normal, porque o Tribunal de Justiça está inserido nesse processo e, logicamente, vai tentar fazer com que isso ocorra no menor tempo possível. De nossa parte, a gente já vai iniciar, essa semana mesmo, a fazer esse levantamento e passar esse levantamento, então, para a Casa de Justiça e Cidadania. Obrigada, Ivaldo, pelas suas informações. E a gente relembra que o projeto Pai Presente, ele é coordenado aqui no Estado do Pará pela Casa de Justiça e Cidadania. Então, quem quiser este serviço, basta procurar a Casa de Justiça e Cidadania, que fica localizada aqui em Belém, na Avenida Almirante Barroso. É com você, Marcos. Uma decisão da Justiça do Pará proibiu integrantes do Movimento Xingu Vivo de transitar no local onde é realizada a Conferência Xingu Mais 23, o evento paralelo ao Rio Mais 20, organizado pelo próprio movimento, com o objetivo de protestar contra a hidrelétrica de Belo Monte. A decisão provisória foi dada ontem em resposta a uma ação da Norte Energia, empresa responsável pela construção de Belo Monte. O evento ocorre na Vila de Santo Antônio, a 945 quilômetros de Belém. A Norte Energia diz que há risco de invasão por integrantes do movimento de áreas que já foram adquiridas. O juiz Horácio de Miranda Lobato Neto, da 2ª Vara Cível de Altamira, entendeu que a empresa demonstrou existir uma ameaça de ocupação em seus imóveis. Por isso, determinou multa de R$ 1.000,00 por dia caso os integrantes do movimento entrarem em áreas pertencentes à empresa. O Xingu Vivo diz que os argumentos da Norte Energia são fantasiosos e que irá recorrer à Justiça. E você acompanha ainda nesta edição Trabalho Infantil atinge 77 mil crianças no Pará. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. Conheça um pouco sobre a história do TRT no Pará e Diário Oficial do Pará se consolida como importante órgão para a história do Estado. Os interessados em fazer a prova do Enem 2012 devem fazer as inscrições até amanhã pelo site do Inep. Mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram. A expectativa do Inep é que o volume de inscrições aumente nos últimos dias finais. Todos os estudantes que estiverem concluindo o ensino médio em 2012 em escola pública são automaticamente isentos da taxa. Nos demais casos, o participante pode pedir isenção se declarando pertencente à família de baixa renda. Para quem não se enquadrar nesses itens, uma taxa de R$ 35 deverá ser paga até 20 de junho. A prova do Enem ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro. O trabalho infantil atinge 4 milhões de crianças no Brasil. No Pará são 77 mil. Quase a metade está localizada na zona rural. Para combater esta prática, o Ministério Público do Trabalho realiza campanhas de conscientização. Pobreza e baixa escolaridade dos pais são as principais causas do trabalho infantil no Brasil. Mas para essa especialista, o problema ainda vai além. As pessoas acreditam que o trabalho infantil ainda engrandece. Vai trazer qualificação, vai tirar aquela criança da rua, vai impedir que ela se torne um marginal. Mas na verdade há toda uma rede de proteção daquela criança. A criança é um ser em desenvolvimento. Então toda legislação protege aquela criança do trabalho. Na verdade você tem que criar alternativas para realmente evitar que a criança ou o adolescente esteja em situações de risco. Mas jamais colocar a criança em uma situação de trabalho. As formas mais comuns de exploração são voltadas ao trabalho doméstico em lava-jatos e oficinas. A legislação brasileira proíbe qualquer forma de trabalho dos 5 aos 14 anos de idade. Mas as estatísticas revelam que hoje cerca de 4 milhões e 25 mil crianças estão trabalhando em todo o país. No estado do Pará, os dados do Diese mostram que 77 mil crianças se encontram na mesma situação. O índice baixou 19% este ano. Mas o setor agrícola continua sendo mais agravante. 48% do trabalho infantil no Pará está na zona rural. A questão do trabalho agrícola é uma presença constante realmente a questão do trabalho infantil. Porque ainda há aquela mentalidade, aqueles mitos que a gente chama do trabalho infantil. De que a criança precisa ajudar o pai na roça, precisa ajudar o pai na produção, na plantação, enfim. É necessário que haver dentro do poder público um programa de geração de emprego e renda para aquela família. Para que aquela família realmente não coloque seu filho dentro do processo produtivo. E que aquela criança também esteja submetida a uma jornada ampliada dentro da escola. Para que ela consiga se ocupar, não fique em situação de risco. Para que realmente evite colocá-la em uma situação de trabalho. Para combater o crime, o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha nas escolas. Os professores são capacitados para conscientizar as crianças. O Ministério Público do Trabalho, preocupado com essa forma de abordagem, preparou toda uma cartilha, todo um material pedagógico para fazer distribuições em salas de aula. Então a forma que é tratado esse material é de forma bem lúdica. Com desenhos para que realmente a criança entenda melhor. Na forma até de revista em quadrinho, para que a criança entenda o que é o trabalho, o que é a exploração, quais são as possibilidades que o adolescente pode trabalhar ou não, com a idade mínima, enfim. Toda a matéria que trata do trabalho infantil, ela é tratada nessas cartilhas, que são cartilhas bem lúdicas, de forma a tratar o tema de uma forma leve, com um pouco mais de leveza para a criança e o adolescente. No Pará, quatro municípios participam da campanha. Todos da região do Marajó, onde ocorrem mais denúncias sobre exploração infantil. As vendas no comércio varejista brasileiro continuam em alta no mês de abril, registrando crescimento de 0,8% de acordo com pesquisa do IBGE. No ano, o indicador teve alta de 9,2% e em 12 meses de 7,2%. Esse é o segundo mês seguido de alta. Dos dez ramos pesquisados, oito mostraram aumento no volume de vendas em abril. Os melhores resultados foram de combustíveis e lubrificantes, material de construção e móveis e eletrodomésticos. Mas as vendas tiveram quedas em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas e fumo. Com mais de um século, o Diário Oficial do Estado se consolidou como o órgão mais importante da história do Pará. O veículo percorreu todas as bases materiais da impressão de informação que fizeram o Pará. Conheça a história desse documento diário, que contribui até os dias atuais para o desenvolvimento de nossa sociedade. O Diário Oficial do Estado do Pará nasceu com a criação da Imprensa Oficial como órgão da Administração Pública Estadual em 1890. A primeira edição do Diário Oficial está com a data de 11 de junho de 1891, tendo como primeiro administrador da Imprensa Oficial, Higino Amanajás. Entre outras matérias, desta edição foi publicada na portaria de número 1 o regulamento da própria Imprensa Oficial do Estado. O Diário Oficial é o veículo que dá transparência aos atos públicos. Então a importância dele, não só para a sociedade paraense, mas para a sociedade brasileira, ele reforça a democracia e a transparência. Durante a trajetória do Diário Oficial, nestes 121 anos de informações, ocorreram sucessivos acontecimentos, como por exemplo, que em 12 de janeiro de 1933, o Diário Oficial publicou sua própria extinção, assinado pelo major interventor Magalhães Barata, que ao mesmo tempo criava outro órgão oficial de nome Diário do Estado. Fatos curiosos também rechearam as folhas do Diário Oficial do Estado em épocas onde o meio de comunicação ainda era pouco e de difícil acesso. Literatura, história e até tabelas de preços de produtos alimentícios fizeram parte das páginas do Diário Oficial do Estado. Foram várias publicações, prisão, extinção, reaparecimento, tratado comercial, relações diplomáticas, taxa hospitalar, entre outras. Um período de movimento que, anos depois, a denominação Diário Oficial volta acompanhando a evolução das máquinas de impressão. O Diário Oficial começou com a maioria dos jornais impressos do mundo, no linotipo, e veio evoluindo, passou pelo fotolito, passou por toda a evolução tecnológica e hoje nós temos um Diário Oficial que usa uma CTP, que é um processo que vai do computador direto para a chapa e daí para imprimir o jornal, que hoje é a tecnologia mais moderna que existe. Hoje, funcionando em prédio próprio no arquivo do Diário Oficial, documentos raros que falam inclusive sobre o período colonial do Pará. Cuidar dessa documentação histórica só para quem se especializou na área. A arquivologia é ampla, exige um conhecimento profundo, químico, biológico, físico, de espaço, geometria, etc., matemática, enfim. É uma ciência extremamente complexa, porém, o resultado disso, em quanto mais simples o processo de arquivamento, é melhor, para que todos os colaboradores partilham sempre no mesmo meio, então, sem nenhuma dificuldade de localizar um documento. É importante que seja simples para que seja num tempo hábil. No máximo, em 30 segundos, você tem o impresso, porque ele é arquivado em mês e ano. Atualmente, trabalha no órgão cerca de 157 funcionários. Há 46 anos colaborando com o Diário Oficial, seu José de Ribamar, de posse de informações importantes sobre personalidades públicas ilustres, aproveitou para lançar o livro com títulos Atos dos Governadores. Eu quis deixar um legado desse meu trabalho e a única forma pela qual eu deixava ser registrado é através de atos de governadores, em livros. Livros que são coletâneas de leis, decretos, portaria, dos atos mais importantes de governadores, desde 1800 da República, do início da República, até, eu estou em 64 já. É a minha forma de colaborar com a administração pública, mostrar o que os governadores fizeram, que não tem nada escrito, mas eu estou reproduzindo através do meu trabalho. Antes do surgimento da era tecnológica, eram impressos cerca de 1.200 exemplares do Diário Oficial. Depois da internet, esse número caiu para 600, tudo com certificado de garantia. A grande novidade é que o Diário Oficial agora, ele é certificado digitalmente. O que isso quer dizer? Que qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, pode acessar o Diário Oficial do Estado do Pará, na internet, e a versão que ele vê ali no ar, no site da imprensa oficial, é uma versão que é garantida, que tem o conteúdo certificado digitalmente pela imprensa oficial. Para quem faz parte do Diário Oficial, um órgão de extrema importância. O Diário Oficial, ele é o veículo de transparência, de divulgação dos atos do governo, assim como dos atos das empresas privadas. Através do Diário Oficial, o cidadão, ele tem um espelho do que o governo e do que as empresas privadas têm feito e o que fazem do próprio dinheiro público. Páginas de esclarecimentos, informações administrativas que vão além de um simples texto, e sim, de um diário com redação oficial. Você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho